Rapaziada, eu tô no Tetris, pode ter um cara a areia, velho. Vamos jogar mais coisa, velho. Peguei, peguei, peguei o da A. Bora, bora, bora. Nossa, não sei o que é, morreu. Janela tem um, janela tem um. Matou, matou. Tem um janela. Que isso? E outra da B. É valorante, p***. Bora. Porque é o melhor jogo do dia e eu acho que esse final aqui merece, né? Eu acho que esse final aqui merece. Que isso, Zayu? Que isso, Zayu? Que isso, Zayu? Ué. Meu amigo, fortes emoções, tá aí, hein? Cara, o que que... Comendo a porta, ó. Passa a porta, Zayu, escuro, morre. Comendo a porta, comendo a porta. Tomou tag. Buraco, né? Morreu. Buraco. 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 Relaxa, relaxa, relaxa. Um. Foi você, né? Eu o que? Não virou agora? Tem um cara correndo de moto. Não, beleza. Tem um cara correndo de moto, cara. Mentira. Olha esse carro do cara. Lentinho, você vai passar pelo cara. Tem um cara... É, transformaram o carro do cara numa moto. O que eu quero ver é? O W, o BTT tá com chute pra ela. Nossa, Brutinho, pra você, hein, louca. Cuidado de cimento, cuidado de cimento. Ah, Bruno tá, pode ter corredor, guys. Cuidado de cimento, Bruno? Cimento que tem. Eu tenho dois corredor, tô no corredor. Corredor. O outro rampa, o outro rampa. Corredor e rampa. Ai, nas minhas costas, BTT. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tranquilo, tá bom. Manda um Javai Boots, manda um Javai Boots, manda um Javai Boots, manda um Javai Boots, manda um Javai Boots. Tá bom, o Keith foi aí que passou a faca, não entregou o round, muito bom, isso aí, muito bom, velho. Tô bagando o pé, na esquerda aí, né? Vai balar. Zoado, zoado, zoado. Voltou, 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 voltou. Quebrou os caras, hein? Ó, cozinha bonita. Ó o RNA, ó o RNA. Não, tudo bem, eu respeito essa aqui, RNA. Essa rodada aqui eu respeito, cara. Nossa, que batista. Não, esse cara eu não respeito, ó. Esse aqui é um arrombado, ó. Vai, é difícil arrombado. Não, esse aqui eu não respeito. Eu nem campeonato da B100 lá, né? Toma, então. Então toma, então. Ah, mano. Esses cara jogou. Porra. Brincadeira, olha o totem de quatro. Olha o totem de quatro. Ha! O espado. Deu ruim, deu ruim, foge, foge. Salve, Gal. Aí eu vou operar. Me viu, será? Me viu? Não. Eu vou fechar por cima, Fred. Morreu. Lindo. Botou uma varanda aqui na frente. Morreu outro. Outro também. Lindo. Toma, então. Fala que ele tá aí. Fala que ele tá aí. Vai vindo, vem vindo. Pode vir mais. Pode vir até amanhã. Vai lá nele, vai. Calma, calma. Sério aqui, sério aqui. Sério aqui, sério aqui. Eu quero fazer a smoke. Eu quero fazer a smoke. Aperta a W. Aperta a W. Aperta a W. Caralho. É B, é B. Passando, 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 time. Batei uma smoke, hein? Tá? Comeu? Passando com o caixão. Matei o caixão. God. Matei aqui. A costa, a costa, a costa, a costa. Tá? A gente tá no muro, tá no muro. A gente comeu bombes? Smoke aqui no meio. Galera, dá um pause aí que eu fui kickado. Beleza, hein? Aqui tá valendo. Aqui tá valendo. Aqui tá valendo, né? Aqui tá valendo. Aqui tá valendo. Vambora, guys. E depois prepara o Rambust. De primeira aqui, alguém. Vai, vai, vai. Sai da frente. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, saiu falhado. Ponte morreu. Ponte morreu. Que isso, Liminha. Caixão, caixão. Caixão tomou tiro. Base, base, base. Aonde? Caixão, caixão, caixão. Peguei, Liminhas. Onde Jesus? Calma, calma. Calma, calma, calma que eu tô aqui. Calma. Levou o disparo do Junior. O Dupree agora dentro do bomba junto com o Lucky. Lucky crava pra cima do primeiro. Shake Zula foi eliminado. Abertura de pixel. Não conecta o disparo. O Lucky tá bem machucado. Vai tentando ali sobreviver. Dupree pega também o dele. Vai caindo um a um. O Lucky pega mais uma eliminação. Vem pra cima dele. Que isso? Lucky pra cima do John. E agora o Junior sozinho. Napa contra três jogadores em dez segundos. Ponto gastar eles novamente. Oito a três. Que round do Lucky da pão. E mais uma dele. CT né. Ganhamos. Beleza. Olha lá. Que? Olha lá. Eu vou tecar velho. Nooooooo. Que zica ainda aqui. Que zica ainda aqui. Uma vida sendo doada aqui ó. 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 Matar um aqui hein. Ué. Que que é essa? Era pra eu subir no negócio. Mas o Liminha morreu. A gente deu uma flecha pro corredor. Flecha pro corredor pra eles. Mente, 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 mente. Oito a cinco nós velho. Calma lá. Não, esse aqui é aquele impossível. Não, não, não. Esse aqui é impossível velho. Esse aqui é impossível. Pode até perder a arma e jogar mal, mas... Esse... Esse round aqui. Falei pra você Renatinho ó. Ué Nack. Close, close, close. Goada, 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 goada. Ah mentira, mentira que você cagou essa bala. Não sei nada. Mentira que você cagou essa bala no final velho. Mentira. Como assim cagou cara? Mentira cara. Que mentira cara. Que mentira. Tá no 51. Tá no 51. Tá no 51. Aí não dá pra... Não dá pra ganhar o... Errega. Eu vou, eu vou, eu vou. Roda mais um pra lá velho. De boa, gente. Marca na costa. Bom way mano. Pra costa. Ah, tá no... Tá no 51. Tá no 51, mano. Tá no 51. Abri me. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Mas eu ganho um bombe acho. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Lastrados, não é, irmãozinho. Caralho. Fiquei, bambi. Fiquei, bambi. Tá fechado, velho. Que hiojin. Feeling the pressure right now You can only imagine how rough this feels But this is a chance This is one of the best chances you've had at a round In the last 12 And down Spotted Now brought down low as well Missed shot to Kyojin With both these players so damn low The molly Oh yeah Kyojin Outro